Porque afinal tá rolando essa possibilidade de Dudu no Flamengo, Gabigol no Palmeiras, o Dudu não quer ser tratado como moeda de troca, o Palmeiras quer assinar pré-contrato com o Gabigol o quanto antes, então o André Hernan vai trazer todas essas informações pra gente a partir de agora. Fala aí, Hernan. É, o plano A do Palmeiras, e isso tá em curso, a conversa com o staff do Gabigol, é pra uma assinatura de pré-contrato, é aquela velha história, é o Palmeiras contratar um grande jogador no mercado, que é livre, sem você ter que pagar pra nenhum clube pra tirar do clube onde tá, né, pagar aquela compensação financeira, esse é o plano A do Palmeiras, essa é a conversa que está em curso. Nos últimos dias, até porque o Palmeiras também tem a possibilidade de ter o Gabigol agora, mas com uma compensação financeira seria uma troca com o Dudu, né, ontem eu conversei rapidamente com pessoas ligadas ao Dudu, que me disseram o seguinte, que era um movimento de clube pra clube, que o Dudu ainda não tinha sido comunicado oficialmente ou recebido uma proposta do Flamengo, era uma negociação que estava aberta entre clubes e o Dudu ainda não tinha recebido nada nesse sentido, ponto. Uma outra pessoa ligada ao Dudu me disse, acho que ele não vai curtir muito essa ideia, e aí depois você vê aqui no All Sport o Danilo Lavier e o Flávio Latifi que publicam exatamente essa história, que o Dudu ficou incomodado com o fato de se sentir moeda de troca. O Dudu é um ídolo do Palmeiras, o Dudu é um cara que tem títulos, é um cara que tem uma história gigantesca, e aí de repente vira moeda de troca, entre aspas, obviamente ele não gosta desse lugar, desse status que está vivendo hoje. Então o Dudu dificilmente iria para o Flamengo, segundo me relataram algumas pessoas próximas do jogador. A questão também, que me alertaram, e aí foi muito mais uma opinião do que propriamente uma informação, mas é uma opinião de quem convive com o Dudu, foi algo nesse sentido. O Dudu quando estava jogando muito bem, sendo o melhor jogador do país, o Tite era o técnico da seleção brasileira e o Tite não o convocava. Então tem que ver, dentro do que pensa o Tite de futebol, se cabe o Dudu. O Gabigol vive, entre aspas, o mesmo dilema. Então assim, é uma negociação que até mesmo se você for olhar na torcida do Palmeiras, a torcida do Palmeiras não curtiu muito não. Um grande ídolo indo hoje para um rival esportivo como é o Flamengo para o torcedor do Palmeiras, e vice-versa. Então é uma situação que, na minha apuração, nas conversas que eu tenho tido, é algo que dificilmente vai avançar. A não ser que Marcos Brás, Bruno Spindel, Landinho, a cúpula flamenguista, consiga convencer o Dudu de que ele teria um espaço no Flamengo, que seria bom para o Dudu ir para o Flamengo. E aí o staff dele também, que é o André Cury. Então é uma negociação que, é uma conversa que está em curso, mas ela não está acontecendo na questão de negociação com o próprio jogador. O PVC, rolou um fica Dudu, da torcida do Palmeiras. O que você pode contar para a gente? Vamos para o Pátio. Ontem, depois do jogo do Bahia, o Abel conduziu um treino. Na verdade não foi o Abel, foi o Castanheira que levou os jogadores que tinham participado de menos de meia hora do jogo. Então o Vanderlan, Luíde foram para o campo, fazer um espécie de caixão, metade do gramado só, os jogadores viviam em dois grupos, dois times, e o Dudu num desses times que começou perdendo de quarto a zero. Depois, o Dudu começou mal o treino e depois ele subiu de produção. E deu quatro passes para gol e o time dele virou o jogo. Nesse treino, participaram Riai, Maurício, Felipe Anderson, Dudu, Vanderlande, boa parte do elenco. Ainda havia no estádio uma parte de torcedores que estavam no restaurante, num dos restaurantes do Aranjo Parque, atrás de um dos gols, atrás do gol da piscina e do gol sul. E quando o Dudu começou a subir de produção, por duas, três vezes, o grupo de torcedores começou a gritar fica Dudu, fica Dudu, fica Dudu. É claro que o Dudu ouviu isso. Eu estava na tribuna de imprensa, que é mais longe, e o Dudu também ouviu. Isso tem uma importância para ele. Claro que tem. Outro aspecto que eu acho que dá para contar, que a gente contou semana passada, a gente na quinta-feira falou aqui, e na sexta-feira a gente tem o... Hoje, primeiro, eu falei que tinha uma possibilidade de Dudu por Gabigol, que depois cresceu. Mas a informação que eu tenho, além dessa questão do Dudu ficar incomodado em ser moeda de troca, é que o Flamengo não estava muito disposto, pelo menos no início da história, no meio da semana passada, a oferecer um contrato de três anos para o Dudu. O Dudu mandou um ano e meio de um contrato com o Palmeiras, e ele pode perfeitamente cumprir esse contrato, e certamente, no final desse contrato, uma parte da torcida, como aqui ontem o Dudu, pedirá para ele renovar por mais um ano, por mais um ano e meio, por mais três anos, vai saber. E no Flamengo? Ele jogaria no Flamengo, como na nossa enquete pergunta, enquete criada pelo Hernan, se ele não jogar no Flamengo, daqui a um ano e meio, acaba o contrato e ele vai embora. Simples assim, para procurar emprego. No Palmeiras, uma parte da torcida vai pedir a permanência dele. Então, se você trocar Dudu por Gabigol, oferecendo três anos de contrato, dois, é um cenário. Se você trocar Dudu por Gabigol, o Palmeiras dando três anos de contrato no Gabigol, e o Flamengo dando um ano e meio de contrato com o Dudu, nem eu que sou mais bom. Qual?